Olá, eu me chamo Michele Vernier e hoje eu quero convidar você para refletir em alguns pontos importantes na sua vida. Observando seus padrões sem julgar, ok? Você acha que você consegue criar a sua realidade em certas áreas da sua vida, mas em outras você não tem poder e talvez você acredita não possuir o controle em algumas áreas na sua vida? Ou talvez você abdica daquilo que é naturalmente seu porque a sociedade diz que você não pode ter? Como é que é isso para você? Nesse momento você tem a oportunidade de descobrir que os acontecimentos não surgem do nada. Algumas pessoas acreditam criar a sua própria realidade, mas algumas pessoas acreditam que não conseguem criar as suas. Aprender a respirar e a se libertar dos dramas, das lições das outras pessoas é muito, muito importante. Pessoas envolvidas em dramas, onde existem aparentes vítimas, geralmente se encontram tão distantes dos seus sentimentos que são incapazes de se conectar com o que estão sentindo e conquistam tensão. E vítimas, gente, encontram vítimas. Vencedores encontram vencedores. Essa é uma lei da vida. Agora observe comigo. Quando vocês vão ao restaurante e pedem o que desejam comer, o chefe vai lá, prepara o prato e o garçom traz para vocês. Não é mesmo? Vocês pedem o prato, vocês não o fazem. O cozinheiro ou a energia espiritual faz a comida. Contudo, são vocês que escolhem o que desejam receber. O prato não será colocado na sua frente se vocês não forem ao restaurante pedi-lo. Vocês são responsáveis pelo pedido e pagam por ele. O mesmo acontece na vida. A vida é como um restaurante. É importante aprender a pedir o que querem da vida, exatamente como fazem no restaurante. E acreditem que uma vez que o pedido foi feito, vocês irão recebê-lo. Quando vocês vão ao restaurante, não ficam examinando cada prato e julgando se merece ou não comê-lo. Bem, algumas coisas sim. Às vezes vocês dizem, é, eu não mereço este prato. Custa 60 reais, mas eu só posso pagar 25 reais. E este é apenas um exemplo. A maneira como se comportam num restaurante é uma indicação maravilhosa de como se comportar na vida. É um ensinamento incrível que precisamos aprender. No restaurante, vocês simplesmente escolhem dizendo eu quero isto. E confiam que é isso mesmo que vão receber. Ou será que ficam com medo de não ser atendidos? Ao efetuarem um pedido, vocês por acaso seguem o garçom até a cozinha perguntando se o alface está fresquinho? Ou se eles irão fazer aquelas batatas saltês como vocês gostam? Ou se tem aquele champignon que você queria? Não, você não faz isso porque você acredita no que será apresentado para você. Você não interfere em nada. Simplesmente assim. Você deixa acontecer. E quando o pedido é apresentado para você, você diz muito obrigada. E se algo não está de acordo com o seu agrado, você pede o que está faltando. E pronto. Simples assim. Observe que é através da despreocupação divina que você pede o que você deseja no restaurante. E é assim que funciona, gente, com seus pensamentos. Você cria as suas experiências. E agora eu te pergunto, por que não dar uma chance e dar esse presente a você de começar a pensar sobre si mesmo? Como um possuidor de uma capacidade incrível, excepcional, magnificante e não ter a dor. Liberte-se da necessidade de ter toda a sociedade concordando com você. As nossas palavras, elas têm a capacidade tanto de dar o poder, quanto de gerar o nosso poder. Tenha a coragem de viver a sua luz. Os seus pensamentos formulam o seu mundo. E isso é uma lei da vida. Gratidão por assistir a esse vídeo. E se você gostou de fazer essa reflexão comigo, eu quero convidar você para participar gratuitamente da Semana da Imersão da Meditação que Inspira a Vita, que vai acontecer entre os dias 8 a 12 de março de 2022, às 21 horas, através de aulas ao vivo no YouTube. E para isso, é só clicar no botão que aparece em algum lugar aqui desse vídeo ou no link na descrição do vídeo. Gratidão por estar junto com você. Namastê.